O Henrique falou, pediu que eu pescasse um dourado, ele ia vir pescar comigo O Maurinho falou que eu não sei pescar dourado, que ele vai me ensinar O Cássio vem, escapa dois dourados, fica bravo, esquece até as boias em casa O Romário falou, eu vou pescar, não vem Aí o Serginho vem, olha Henrique, vamos lá Henrique Um palmo Um palmo Dois palmos Olha aí Tem neguinho que vai ter que ir pescar comigo Né, Serginho? Eita lasqueira Olha, olha o menino Demorou, mas veio Quem foi que ele não veio? Dá um beijinho, dá Foi da pescaria, não foi do Da peixaria não, viu? Tem peixaria aqui não, viu? Aí, ó Demorou, mas veio De uma égua Aí Aí Aí, ó Aí, ó